Toma aí! Vamos sacudir o macarrão! Vamos lá! Uau! Uau! Gente, tia! É isso aí, cara! O Mauco tem clones? O fã caiu, hein? Como é que é? Vou limpar meu ouvido, deixa eu ver isso melhor. Carne? O meu também é carne! Uau, mas eu sou curry! Quem podia imaginar que eles têm dois legumes? Ai, dá-me paciência! Uau, vocês entenderam? Sim! Eles disseram que são yakisoba sabor curry, legumes e carne! Acho que entendemos eles porque temos o mesmo sabor. Carne, legumes, acordem! Eles querem o nosso lugar! Ah, o melhor lugar é o meu! Tá se achando, Galinha? Você é mané! Vamos quebrar esse cigarro, tá? Quero ver o molho de tomate! Ai, saudade de um coliseu! Para, para, para! Vamos resolver isso numa batalha de rap! Mas, gente, do nada! Nossa, quem escreveu esse roteiro? Um tem três sabores e o outro tem doze! Solta a franga, pessoal!